Fala galerinha, beleza? Estamos de volta com mais um review e hoje vai ser do Transformers Earthrise Deluxe Class Roast. E aqui nós temos ele no seu modo veículo, ele é essa pequena caminhonete verde, um verde assim bem escuro, bem bonito que eu acho essa tonalidade, símbolo autobolt aqui na frente, um visual assim, uma pintura de sujeira aqui no capô. O capô é prateado com as luzes de, essa luz aqui de cima, o farol normal e o farol de milha, de milha, farol de estrada, alguma coisa assim, translúcido, porque todo o capô dele é plástico translúcido pintado, que eu já falei pra vocês que eu não gosto, mas tá virando moda entre os fabricantes, né? Agora tudo é translúcido pintado, daqui a pouco eu só venho só o translúcido, inclusive tenho alguma coisa pra vocês sobre isso depois, no futuro, em breve. Aqui, pintura de cuidado, pintura de aviso aqui na lateral, bem interessante, as mãos dele verdinha aqui na frente, mas como elas tem rotação, é só girar ela pro outro lado que ela fica escondida, não vejo muito problema nisso. Aqui a traseira do carro, basicamente, é toda aberta, dá pra ver toda a enganagem do robô. Aqui do outro lado, basicamente a mesma coisa, embaixo, parte do robô, mas só que uma parte mais explícita é só as mãos mesmo, de resto, até que fica, fica mais ou menos escondido. E aqui em cima tem toda essa lataria laranja, aqui em cima, essas pecinhas aqui mexem, você pode alinhar ela do jeito que você quiser, prefiro deixar assim pra frente. E tem essa peça aqui, que ela solta, deixa eu tirar, deixa eu garantir que tá tudo livre aqui, solta essa peça aqui, e ela vira meio aqui, um reboque, peraí, só dá uma, uma mutada no computador que ele tá fazendo barulho aqui, só um minutinho. Prontinho, agora, novamente voltando, ele vira uma peça de reboque, que serve pra você ligar tanto nos seus, acho que no Omega Supreme ou nos seus Transformers que viram bases e rebocar eles do jeito que você quiser. E aqui atrás tem um detalhe, mas ele vai ser mais mostrado no modo robô, esse detalhezinho branco. Mas a gente pode ver aqui que o molde nessa parte laranja é muito bem feito e muito bem moldado. Pena que não é pintado em nenhum pedaço, mas de resto, é um veículo bem bonitinho, bem fofinho, eu gosto bastante desse molde. De acessórios, ele vem com esta pequena arminha laranja, toda feita em laranja, com o encaixe embaixo, e ele tem encaixes aqui tanto em cima, quanto dos lados pra colocar a arminha. Pode deixar ela guardada aqui, e tá aí, são as opções de locais pra guardar o acessório que vem com ele. Pra uma comparação, nós temos aqui os dois juntos, os dois, como é que eu posso dizer, parceiros de molde juntos com a Lifeline, que é um repaint da Arsi, e dá pra ver mais ou menos o tamanho deles dois em relação ao molde da Arsi. E também agora uma comparação mais retrô, eu vou botar eles com o molde mais antigo, que é o Hot Rod Classic, e dá pra ver que os Deluxe diminuíram bastante no decorrer do tempo, né? Já que o Hot Rod já tem o que? 15 anos desse molde? Pois é, então dá pra ver que o tempo realmente diminuiu bastante os brinquedos. Então é basicamente isso para o modo veículo, vamos para o modo robô. A gente vai começar aqui desencaixando a mochila dele, a parte de cima aqui, vamos ver se a gente consegue, né? A gente não consegue ainda, porque... Ah não, conseguiu, pronto. Só empurrar as partes verdes daqui da traseira do carro pra baixo, a gente solta e joga assim pra cima. Ele fica encaixado nesses dois pinos aqui laterais que encaixam bem aqui nesse buraquinho embaixo dessa placa laranja, joga ela assim pra cima, deixa ela descansando aqui em cima por enquanto. Feito isso, a gente vai desencaixar a lateral das pernas dele que estão aqui na lataria do carro, mas vão soltar assim, inclusive esses dois encaixes bem aqui encaixam bem aqui do lado da canela dele. Deixa eu ver se eu mostro pra vocês, tá vendo? Tem um buraco bem aqui que ele vai encaixar num pininho bem... qual é o pininho? Acho que esse pininho bem aqui, ó. Esse aqui mais comprido. Pra ficar bem firme. Ele tem um encaixe nessa parte bem firme, mas é até um pouco difícil de tirar na hora de transformar. Feito isso, a gente abaixa aqui por enquanto o... a... a parte das rodas de trás e gira essa peça verde em torno do... dessa peça laranja pra formar as pernas do modo robô. Tem um encaixe, tem um pininho branco bem aqui, que encaixa bem aqui no... meio que no pé dele pra firmar essa parte no lugar na hora de mandar ele pro modo robô. Feito isso, a gente já tem aqui as pernas dele praticamente prontas. Agora, feito isso, a gente vai vir aqui de baixo e desencaixar os braços dele. Tem um pino branco, tá vendo? Dá pra ver o pininho branco que tá encaixado numa ranhura no capô. A gente só coloca ele assim pro lado pra tirar ele do caminho e traz o capô do carro assim todo pra cima. Feito isso, a gente pega toda essa lateral aqui e vai girar pra fora, tá? A junta é essa bem aqui do vidro do carro. A gente basicamente gira tudo pra fora. A gente meio que tem que puxar lá fora do caminho das coisas, porque é um pouco apertado nessa parte. Repete a mesma coisa aqui pro outro lado. vai puxando aqui com cuidado pra girar tudo assim pra fora. Ok? Feito isso, a gente só tira aqui essa placa do caminho, porque a gente vai botar o dedo aqui de baixo e girar a cabeça dele pro lado de fora. Ele tá nessa placa verde. Deixa eu tentar aqui organizar. Achei a cabeça. Pronto, a cabeça tava travada embaixo, porque tava meio virada. Feito isso, a gente pega a cabeça dele. A cabeça dele é meio larga, tem que ficar perfeitamente alinhada aqui pra passar, senão ela não passa. E gira até encaixar a placa da cabeça, assim, um pouco abaixo do teto do carro. Feito isso, falta só organizar ele aqui no modo robô. Ele tá meio bagunçado. Aqui a cintura, ela vai dar uma leve encaixada nessa posição. Se na posição certinha, pelo corpo dele ficar alinhado. Não encaixa, encaixa. Ele só fica meio que travado na posição. A frente do carro vai descer completamente até... até a... calma... até isso, até a grade... o paralama do carro... o para-choque, desculpa, ficar ali basicamente encostando na cintura. Dá pra ver aqui, né? Como é que ficou. Ok? Maravilha. Pra finalizar... peraí. Já pode ficar em pé? Vou deixar ele em pé aqui só um minutinho... pra eu ter como ajeitar a câmera e mostrar pra vocês melhor o resto da transformação. Só um minutinho. E continuando aqui, tá meio desconjuntado, mas a gente já vai dar um jeito nisso. A gente, como eu já falei, alinha aqui a frente do carro. Traz toda essa parte aqui pra baixo. Dá pra ver aqui como alinhou tudo certinho aqui, né? No capô. Aqui a placa dos braços dele. Agora a gente vai trazer a mochila dele e tem esse espaço bem aqui que vai encaixar nessa pontinha laranja bem aqui. A gente alinha tudo. Alinha tudo certinho e encaixa tudo aqui pra firmar o tronco dele no modo roubo. Beleza? Pra finalizar, a gente vem aqui no braço, gira o braço pra baixo. Abaixa o braço e gira pra frente. Mesma coisa aqui do outro lado. Tem essas placas nos braços aí. E pra finalizar o visual dele, a gente vai tirar essas pecinhas do caminho. A gente tira a tampa aqui da carroceria e gira essa peça branca aqui pra fora. Deixa eu tentar aqui com o cabo. Pronto. Consegui. Ela vai girar assim pra fora e vai ficar posicionada em cima da cabeça dele. É basicamente um referencial de como era o brinquedo dele de G1. Todos eles tinham uma coisa assim em cima da cabeça. Tanto ele como o Trail Breaker também tinha. Deixa essas pontas assim pra cima pra completar o visual. E aqui nós temos ele no seu modo robô. Bora só dar uma geral nele pra ele ficar mais apresentável. Então voltamos já com os detalhes. E aqui nós temos ele no seu modo robô. Bora dar uma olhada aqui nos detalhes dessa figura. O rosto dele que é muito muito característico do modelo em G1. Muito legal. Muito bem feita a pintura dos olhos e da da máscara na redor da boca. Muito bem feita. Gostei bastante dessa pintura. Seguindo aqui a gente tem os detalhes dele. Também já tinha visto no modo carro. Aqui mais detalhes novos. Basicamente a cor dele alterna entre verde, branco e laranja. Uma escolha assim bem diferente de cores. Aqui nos braços, de novo, o verde e o branco. É bem detalhado, só não é pintado pintado pra realçar todos esses detalhes. A mesma coisa aqui nas pernas. Olhando ele de trás, ele não tem muita mochila. A mochila dele assim é bem compacta. Só aquela parte do carro mesmo. E aqui atrás é basicamente os mesmos detalhes que a gente já viu no modo veículo. O maior problema dele realmente é essas pernas aqui vazias, mas pra mim não é tanto problema assim, já que não me incomoda assim tanto quanto incomoda outras pessoas, né? Aí, se você quiser completar o visual dele você pode pegar a arma dele e colocar na mão já que ele é conhecido por ter uma das mãos como se fosse um canhão você simplesmente coloca ela na mão e, enfim, ele fica com o visual completo de uma mão de canhão e outra mão normal. Aí, é uma opção que você tem também. Eles deram a opção a gente escolher entre as mãos e das duas mãos, ou então uma mão e uma arma. Então, é bom você fazer a escolha aí de acordo com o que você preferir. de articulações. Ele tem um ball joint aqui na cabeça uma ball joint bem livre, olha pra cima, olha pra baixo e tem a rotação aqui no braço o braço dele gira abre-se tanto, mas ele gira nessa placa aqui ele não gira nessa parte do braço é diferente do que a gente já tá acostumado o braço dele é rotação a 360 só que essa peça vai junto, a gente tem que ter cuidado com ela na hora de rotacionar pra não ficar batendo em nada. Tem a rotação aqui acima do cotovelo tem mais de 90 graus de rotação no cotovelo e tem o pulso que também gira se você quiser esconder a mão dele no modo robô o pulso rotaciona também pra isso aqui embaixo deixa eu tirar essas peças aqui do caminho ele tem a rotação do quadril só que ele meio que empurra a frente do carro assim pra fora então cuidado aí na hora de de rotacionar pra não sair desencaixando tudo a perna dele vai pra frente até aqui vai pra trás até aqui ele tem a rotação da coxa um pouco dura mas tem ele tem a abertura da perna até aqui o joelho dobra até aqui mas se quiser pode usar a junta da transformação e ter mais de 90 graus de joelho e tem bastante tornozelo que é pra colocar em poses bem bem variados deixa eu ajeitar aqui o bracinho dele ele é assim como a figura de F-Rise normal, já tá acostumado ele é muito articulado nessa questão de articulação eles realmente não deixam assim nem um pouco a desejar no meu caso a minha figura só veio assim com a cintura um pouco mole ele gira um pouco fácil demais a cintura mas nada que incomode tanto assim é só ter cuidado que tem jeito e pra uma comparação ligeira aqui nós temos eles com mais um molde deluxe class que é o smoke screen e dá pra ver que eles realmente eles são deluxe até que altos em comparação ao smoke screen então o smoke screen que é um deluxe baixo eu não sei precisar qual é realmente a escala já que a gente já viu que a partir de SIG as escalas de deluxe Void Leader mudaram muito assim a questão de tamanho de figura basicamente esses dois apesar de ter esses três aqui apesar de ter estaturas diferentes eles são da mesma linha da mesma classe né de brinquedo mas tem uma comparação entre os dois eu acho que o tamanho assim tá bem dentro do que seria no desenho então em outra situação assim que exigisse uma escala adequada e só pra botar mais uma coisa aqui pra comparar bora botar um Bumblebee K.O. que eu tenho aqui pra comparar com eles bem pequenininho dá pra ver aqui eu acho que combina esse Bumblebee K.O. junto com a escala acho que tá dentro da escala dos deluxes atuais apesar de ser o K.O. antigo da Kumbi Ambal pra quem quer saber então essa foi a revida do Transformers Left Rise Deluxe Class Roche e ele é uma figura bem interessante eu gosto ele foi basicamente a primeira leva de Transformers que a gente teve na linha Frye a gente basicamente viu como é que ia ser a linha a partir dele a gente viu que ia ser realmente uma coisa bem fiel a G1 que a gente tinha nos brinquedos originais e a gente meio que foi bem agraciado por ter essas figuras assim tão fiéis tão interessantes nem todas lógico que são boas assim mas não deixam de ser ter aquelas características básicas que é a fidelidade é o brinquedo original tem boa articulação a pintura razoavelmente razoavelmente bem feita apesar de ser pouca mas no geral realmente a gente tem visto que as figuras são bem fiéis e bem interessantes o único problema realmente que eu acho é o fato da barriga e do peitoral ser plástico translúcido pintado e essas juntas estruturais serem plástico translúcido pra mim é um perigo muito grande e realmente essa é uma das coisas que meio que é tira um pouco da qualidade dessa linha que é justamente essa mania deles colocarem juntas assim importantíssimas dos brinquedos como plástico translúcido eu acho que pra economizar isso é uma coisa assim bem complicada principalmente porque já tem relatos de que algumas dessas figuras quebram muito fácil na hora de transformar até a pessoa tá transformando a figura pela terceira quarta vez ela quebra ela parte assim a peça parte no meio aí é complicado demais essa situação mas até o momento essa aqui tá intacta e muito tá muito bacana na minha coleção então é isso aí galera muito obrigado pela audiência eu peguei essa figura incrível com meu amigo Marco do canal Reviews Transformers link pro canal dele aqui embaixo na descrição ou no comentário fixado tem que lembrar disso então é isso aí galera deixa seu comentário o que você achou da figura e da review muito obrigado valeu até a próxima e falou tchau 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 A CIDADE NO BRASIL